Vigário Desde que a gente passou Foi legal Minha vida não foi mais a mesma Desde que você partiu Me deixando aqui na solidão Eu te amo, amor Não sei como te esquecer Eu sinto o seu calor Por favor, volta Quero sentir Quero sentir O seu corpo juntinho No meu mais uma vez E lembrar do amor Dos carinhos que fez Eu não sei quanto tempo Eu vou aguentar Me dá Uma chance Pra eu te encontrar Outra vez Desde que você partiu Me deixando aqui na solidão Eu te amo, amor Não sei como te esquecer Eu sinto o seu calor Por favor, volta Quero sentir Vigário Vigário Do embaldo reggae Ao vivo Para todo o Brasil Vigário 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 Desde que você partiu Me deixando aqui na solidão Me deixando aqui na solidão Eu te amo, amor Não sei como te esquecer Eu sinto o seu calor Por favor, volta É de sêngtio A CIDADE NO BRASIL